E aí? Bem, hoje eu vou tentar falar um pouco mais sério com vocês, pessoal. Vai ser basicamente um desabafo. Eu acho que às vezes, nós que trabalhamos com internet, temos que de vez em quando mostrar a verdade por trás das câmeras. E é isso que eu vou tentar fazer hoje. Eu gostaria muito de fazer minhas piadas de quinta série. Mas dessa vez não vai rolar. Pelo menos eu acho. Até porque minha cabeça ainda tá um pouco danificada por causa do conteúdo passado. Se você não assistiu, assiste. Mas toma cuidado. Vocês perceberam que ultimamente tá tudo muito estranho, esquisito? Eu não tô falando do meu canal, eu tô falando de forma geral. Você tá se sentindo meio desanimado ultimamente? Pra falar a verdade, eu não gosto muito de falar sobre isso. Porque eu sempre gostei de tentar ser o cara mais produtivo possível. E esse tipo de pensamento barra situação negativa sempre me atrapalhou. Toda maldita vez que rolava alguns pensamentos negativos, eu tentava de todas as formas abandoná-los. E pra mim funcionava, e funciona até hoje. Eu dependo muito da minha criatividade pra trazer um conteúdo que no meu ponto de vista é legal pra vocês. Esse é meu trabalho. Eu gosto de fazer essa porra da melhor forma possível. É a primeira vez na vida que um projeto que eu criei tá dando certo. E antes eu pensava que uma das chaves pra fazer qualquer ser humano manter um bom desempenho fosse o nível do ânimo estar em 300% até o talo, transbordando. Ou seja, você precisaria tá flutuando nas nuvens igual a porcaria de um dirigível. Pode não parecer, mas eu gosto de refletir muito a respeito de tudo. Exatamente tudo. E de uma hora pra outra, perceber que uma cacetada de gente tá desanimada, eu tô falando de colegas de trabalho que vocês conhecem aqui na plataforma. Eu não vou mentir, é um tanto quanto curioso. Eu não tô falando de uma ou duas pessoas, é uma galera absurda. E pra mim vale muito a pena pensar a respeito disso pra encontrar uma espécie de controle. E de alguma forma, evitar um surto. Que merda é essa que tá acontecendo, cara? Que tipo de fenômeno é esse? Será que eu tô viajando? Essa desgraça tá acontecendo só comigo e com meus colegas? Por que isso tá acontecendo com a gente, sendo que o nosso trabalho tá dando certo como sempre? Não é meio estranho? Só uma pequena observação, eu não falo por todo mundo. Cada um tem seus problemas. E existe a possibilidade desses problemas que tão desanimando você ou qualquer outra pessoa, serem diferentes dos problemas que estão me desanimando ou desanimando alguns dos meus colegas. Mas eu vou falar como se fossem muitas pessoas passando pelo que eu tô passando. Até porque eu acho que realmente são. Beleza? Enfim. Será que a gente tá se cobrando demais e não estamos percebendo isso? Porque esses dias eu notei isso em mim mesmo. De tempos em tempos, o youtuber precisa melhorar. Acredito que isso não seja novidade pra ninguém. Ou você acha que mantendo o mesmo nível pra sempre, as coisas sempre vão dar certo? Não. O público é exigente. Vocês são exigentes. E eu também. O mundo inteiro é. Até a porra dos animais são. Se você mima muito um cachorro, você precisa manter esse mimo até o fim da vida dele. Senão ele simplesmente surta. E às vezes eu me pego assistindo vídeos que me prendiam atenção lá no início do YouTube. E eu penso, como que isso me entretia? Quando eu assisti a Vaiana de Pau pela primeira vez, a minha barriga doía absurdos, cara. Porque eu ri igual um filho da puta. E hoje é muito difícil isso acontecer. É tanto produto bom, que realmente a gente começa a selecionar os melhores. Igual a porra de um Masterchef. Muito trabalho ruim de hoje em dia, antigamente iria explodir. Outro exemplo mais próximo da nossa realidade é que há um tempo atrás, os canais de opinião tinham uma gameplay de fundo e uma voz perto do microfone. Ok. E as pessoas gostavam pra caralho, achavam aquilo muito foda. Prendia a atenção das pessoas de uma forma única. E nem precisava ter uma opinião completamente detalhada que fugisse do comum. Só que hoje em dia o nível mudou. Canais que fazem só isso não funcionam como funcionavam antes. Muitos ainda continuam com esse formato. Só que constantemente tentam criar um estilo de edição único. E é assim que funciona. Tempo todo nós buscamos melhorar nosso trabalho. Isso é ótimo. Só que tá acontecendo rápido demais. O mundo tá mais exigente em relação a tudo. Não é só no YouTube. E nós, criadores de conteúdo, às vezes entramos em estado de choque. Porque o pensamento de que chegamos no limite da nossa criatividade acaba surgindo. E a nóia de que daqui pra frente evoluir vai ser impossível também surge. Porra, a galera tá evoluindo demais. Entregando conteúdo de qualidade. Edição foda. Altas pesquisas na Deep Web. Sete além e os caralho. O que repetindo torna o público cada vez mais exigente. É questão de trocar o tempo por entretenimento. É assim que funciona. Entretê tá se tornando um trabalho foda. Difícil. Parece que a exigência é maior do que podemos entregar. E aí vemos canais desesperados e sem saber o que fazer. Entrando em canais gringos só pra traduzir um maldito conteúdo e fodam seus créditos. Medo de se tornar um criador de conteúdo que não consegue mais entreter. De não ter mais culhão pra produzir um conteúdo bom o suficiente pra época. Que loucura, mano. Você acha que é palhaçada essa porra? E além disso, são regras atrás de regras que nós youtubers precisamos seguir. Senão vai brotar um filho da puta. E mandar uma mensagem pro seu patrocinador dizendo que você fez piada com gordo, anão, marombeiro, nóia, funkeiro, maconheiro, bolsonarista, idoso, mudo, careca. Seja lá a piada que for, até comparar alguém com alguma outra pessoa ou alguma coisa, pode se tornar um motivo pra aparecer alguém e problematizar isso. Forçando a empresa a deixar de te patrocinar. Por segurança, ela vai. E as pessoas estão se tornando cada vez mais um bando de perdidos. Simplesmente aceitando tudo que dizem por aí. Isso, no meu ponto de vista, não é evoluir mentalmente. Isso é ter medo. Eu não tô falando isso pra te desmotivar, nem perto disso. Mas infelizmente, sem querer, acaba desmotivando. Principalmente se você for uma pessoa que sai na sacada e fica olhando pro céu, refletindo sobre tudo. É inevitável. Desculpa. Isso é realidade. Olha o que essa porra tá virando. Um monte de bosta. Como eu disse antes, essa física funciona até com seu cachorro ou gato mimado. Essa porra é quase que um jogo que muda a regra toda semana. Velocidade que tudo tá acontecendo. Repetindo. Me assusta. Talvez seja um pensamento meio egoísta. Sei lá. Eu só sei que eu tô meio cansado de pensar em tudo isso. E às vezes você tá pensando a mesma coisa, só que nem sabe por onde começar. Será que tudo isso é uma corrida e a gente não percebeu isso ainda? Não sei. Não tenho a menor ideia. Eu só sei que a vida é muito exigente e cada vez se torna mais. Cada vez mais rápido. E se for assim, fazer o quê? Não tem o que fazer. A única escolha que a gente tem é tentar se adaptar. Como a gente vive fazendo. Boa sorte a todos os jogadores.